Quando você chega em casa do trabalho, você tá vendo o TV Faço o dia, recomando, querendo me provocar E o que eu peço de você? Cala-te que eu vou dizer Safado, cachorro, sem vergonha Eu vou tudo de ver e você coxa o meu pai Safado, cachorro, sem vergonha Eu vou tudo de ver e você coxa o meu pai E se mais forte que nós Eu vou tudo de ver e você coxa o meu pai